Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai estar trazendo aqui mais algumas informações sobre o auxílio emergencial e desta vez como você está consultando se aí você foi aprovado para receber essas novas parcelas do auxílio emergencial 2021. Então vamos lá, os brasileiros que receberam o auxílio emergencial em 2020 estão aguardando para saber se terão acesso às novas parcelas do benefício este ano, poderão consultar se vão ou não receber o benefício por meio do site da Dataprev. A Dataprev é uma empresa especializada em tecnologia e informações da Previdência. É a empresa pública brasileira, vinculada ao Ministério da Economia, que é responsável pela análise do banco de dados de beneficiários do auxílio emergencial, sendo ela responsável por determinar quem está apto ou não a receber essa nova rodada de pagamento do benefício. A consulta com os novos dados do auxílio emergencial em 2021 estão disponíveis a partir do dia 1º de abril, na próxima quinta-feira, aliás, a partir da próxima quinta-feira. A plataforma já está disponível para acesso, no entanto, constam apenas as informações de 2020. Algumas perguntas é as que as pessoas estão se perguntando, se questionando sobre essas novas parcelas do auxílio emergencial. A Dataprev colocou e respondeu para que também tire as dúvidas de outras pessoas, certo? Qual o valor do auxílio emergencial 2021? Quantas parcelas serão pagas? No total, serão quatro parcelas do auxílio emergencial com valores entre R$ 150 a R$ 375. A definição do valor vai depender da composição familiar, onde as famílias que vão receber 150, as famílias compostas, aliás, as famílias que tiver compostas por apenas uma pessoa vai receber R$ 150. As famílias compostas por dois ou mais membros vão receber 250, as famílias onde a mulher é a única provedora do lar, o valor vai ser de R$ 375. Preciso solicitar o auxílio emergencial, essas novas parcelas de 2021? Não é necessário solicitar o benefício. Recebi o auxílio em 2020, mas os pagamentos do benefício foram cancelados. Poderia receber em 2021? Não. As pessoas que não podem estar recebendo, tá? As pessoas que estejam com o auxílio emergencial ou a extensão cancelados não têm direito de receber em 2021, certo? Não tive o auxílio emergencial 2021 concedido. Serei avaliado em outro mês? Não. Os trabalhadores que não estavam recebendo em dezembro de 2020 ou os auxílios anteriores não serão avaliados em outro mês. Não me cadastei para receber os auxílios de 2020, mas atualmente não tenho renda. Posso fazer o cadastro para receber o novo auxílio? Não, também não. O público a ser analisado pela data prévia é composta apenas pelos trabalhadores elegíveis ao auxílio emergencial ou sua extensão que tiveram parcelas enviadas para pagamento em dezembro de 2020, né? Ou seja, como eu já falei em vídeos anteriores, só vai receber essas novas parcelas de auxílio emergencial de 2021 quem recebeu em 2020 e não teve as parcelas canceladas ou por algum motivo não recebeu, certo? Então, são só essas pessoas que irão receber essas novas parcelas de 2021. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Se já está alguma dúvida, pode estar deixando aqui embaixo. E se você é novo por aqui, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades.